Minha Mãe Temo uma agulha sem linha Oh, ai, olera e lolela Tenho sete mulheres prénias Minha Mãe que lhe hidrália Tenho sete mulheres prénias Minha Mãe que lhe hidrália Oh, filho, deixas parir E voltas a emprenhar E voltas a emprenhar Oh, ai, olera e lolela Minha Mãe Minha Mãe para meu casar Prometeu-me uma panela Minha Mãe para meu casar Prometeu-me uma panela Depois de me ver casado Prometeu-me os corres com ela Prometeu-me os corres com ela Oh, ai, olera e lolela Tenho lá uma vizinha Que é uma santa mulher Tenho lá uma vizinha Que é uma santa mulher Dá os ossos ao brigo A febre a quem ela quer E a febre a quem ela quer Oh, ai, olera e lolela Minha boca é no morreu Virada de cuproteto Minha boca é no morreu Virada de cuproteto Deixou-nos como herança Um peido para cada neto E um peido para cada neto Oh, ai, olera e lolela Agora vai uma paz mulher De uma mulher cair Pensei que estava doente De uma mulher cair Pensei que estava doente Veste-me o doente Que era em peito da ardente Era em peito da ardente Oh, ai, olera e lolela Veste-me o doente Tens cuecas de uma velha Mendes fazer uma manta Tens cuecas de uma velha Mendes fazer uma manta Quem vê-se-me dentro dela, o vergalho se levanta, o vergalho se levanta, o leola e o leola. Música E o cão da minha vizinha Vou-se na minha cadela E o cão da minha vizinha Vou-se na minha cadela Vou fazer o mesmo a dona Pra ficar ela por ela Pra ficar ela por ela Muito obrigado